E o principal setor a receber novidades com a próxima temporada definitivamente são em mecânicas de gameplay. Desde um anti-cheat exclusivo para os consoles até mudanças de interface. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as mecânicas novas e retrabalhadas e mudanças secretas que estão chegando com a operação Command & Force. Além de que não tem mapa novo vindo aí, mas tem mudanças em mapas acontecendo com certeza. Eu vou te mostrar tudo que foi alterado e muito mais, antes só não dá bobeira e deixa esse likezão aí embaixo que isso ajuda imensamente o canal de AC Gamer, pode crer? Tamo junto, partiu! E pra começar de uma forma diferente, já que a gente não tá mais separando a nossa cobertura de novas temporadas em skins novas, vamos incluir nesse vídeo e já mostrar essa que é a nova skin sazonal da temporada que estará disponível para compra na loja por 50 mil pontos de credibilidade. Eu achei meio estranha, mas tem gosto pra tudo. Além do mais, em termos competitivos, esses são os novos amuletos da Command & Force com uma arara, claro homenageando a nossa fauna linda, né? E pra essa temporada, o amuleto de Champions é o único que contém algum tipo de reanimação incluso. E já que a gente tá falando de novidades menores, no dia 7 de março, com o lançamento da Command & Force, alguns operadores ficarão mais baratos, como a Yana e o Oryx custando 10 mil pontos de credibilidade ou 240 créditos R6 cada. O Flores saindo por 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6, e a Azami por 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6. Então se você não tem todos os operadores desbloqueados ainda, já fica de olho nesses daqui. Na real, se você não tem todos os operadores desbloqueados nessa temporada, ficará um pouquinho mais fácil pra você. Já que uma das novidades grandes dessa temporada é o sistema de desafios de especialidade, onde você pode completar desafios durante a sua jogatina com cada classe ou especialidade propriamente dita de operadores. Onde cada especialidade possui 3 desafios pra você completar aquela classe e receber prêmios por isso. Que pra você que é novato, vai ser basicamente um operador novo daquela classe totalmente gratuito. Então como são 12 especialidades, você pode receber até 12 operadores de graça de cada classe respectivamente. E é legal que o jogo vai te dar algumas dicas de como se sair bem jogando com cada uma dessas classes diferenciadas. E pra galera old da velha guarda que já joga faz tempo, completando esses desafios a gente pode receber reforço de credibilidade, reforço de pontos de batalha, credibilidade propriamente dita e até alfa packs de novatos com uma coleção inédita de itens. Então tá aqui um sistema de progressão pros novatos, mas que todos podem se usufruir. Inclusive no menu de agentes você pode encontrar as duas especialidades de cada operador por lá. E essa mesma informação também vai estar presente na tela de escolha durante um round e o outro, na hora de preparar sua composição. Já que a gente citou coleções novas, o passe de batalha ele tá recebendo uma leve alteração nessa temporada. Onde agora após o nível 100 você recebe a cada nível upado uma ficha brava, que você pode utilizar essas fichas pra desbloquear qualquer item da coleção dos bravo packs. Então agora se você quiser Inverno Sombrio da R4C da Ash, por exemplo, e ela tiver na coleção você pode desbloquear direto aquela skin sem precisar tirar na sorte nos bravo packs, tá ligado? Particularmente eu achei a ideia muito boa, mas eu acho que vai tirar ainda mais o valor da Inverno Sombrio. Mas fazer o que né? Mudando de assunto, nessa temporada não tem nada relacionado a mapa novo chegando infelizmente, mas alguns mapas sofreram alterações, como o chão do mezanino de chalé que recebeu uma textura nova, que eu não sei se é bug ou intencional inclusive, e em consulado as paredes do piano no primeiro andar e algumas paredes do segundo andar, elas tão com essa textura com as madeiras na horizontal ao invés de estarem na vertical. É uma mudança sutil e final dessa versão de consulado, já que em junho na segunda temporada vale lembrar que temos um rework em consulado marcado pra acontecer, então tá aqui uma mudança simples pra fechar a vida útil desse consulado clássico desde 2015. Outras novidades que serão verdadeiras melhorias, pra começar a proteger mais a galera tá vindo aí punições por chat de voz tóxicos, ou seja, se você começar a ser babaca e ser denunciado, você vai receber um aviso pra parar de ser babaca, e caso você continue sendo tóxico, você ficará com o microfone mutado por 30 partidas seguidas, e só poderá te desmutar quem realmente quiser te ouvir. De primeiro momento esse é um mecanismo voltado a punir os tóxicos extremos, mas depois de um tempo vai começar a punir geral que passar do limite. E falando de coisa grande que esperamos por anos, no patch de meia temporada da Season, em abril, será lançado o Mousetrap, que nada mais é que um anti-cheat exclusivo dos consoles. Esse Mousetrap, como ele já entrega, ele é voltado a punir a galera dos adaptadores de mouse e teclado, que inclusive eu tinha até comentado, mas vale a pena ver de novo. Onde mais existem adaptadores é no high elo dos consoles com os famosos Champions de MT, se é que você não entende. E a partir de abril essa galera do mouse e teclado não vai tomar ban, porque isso seria fácil demais de acordo com a Ubisoft. E o pessoal que acabou usando adaptador durante algumas partidas só pra testar e ver como funcionava, elas seriam banidas injustamente. Então o que a Ubisoft vai fazer é adicionar um input lag no seu adaptador, fazendo com que você consiga jogar normalmente com o seu controle, e a partir do momento que você plugar o adaptador, você começa a ter um delay e um atraso no seu tempo de resposta. E quanto mais partidas jogadas, maior o delay. E pra quem já testou, falou que cara, é delay de 1 a 2 segundos. E depois tomando vergonha na cara e voltando pro controle, o delay vai diminuindo como forma de educação à comunidade. Eu já consegui ouvir algumas formas de burlar isso daqui, mas a Ubisoft prometeu que essa é apenas a primeira solução que eles vão testar pra resolver esse problema dos mouse e teclado infestando os consoles. Inclusive os devs falaram algo que é bem legal, que caso você tenha alguma deficiência ou necessidade especial do tipo, você poderá contatar o suporte da Ubisoft pra eles liberarem o uso do mouse e teclado pra você. E em outros casos, se você só for babaca mesmo e quiser usar isso pra tirar vantagem, saiba que o mousetrap foi feito especialmente pra você. Agora falando de interface, o menu ele tá de cara nova, tá? Mais especificamente o menu de jogar, que ele tá dividido em três categorias, em competitivo, partida rápida e treinamento. Junto, claro, da partida personalizada ali em cima no canto direito que não pode faltar. Em competitivo, os modos presentes são sem colocação e arranqueada. Partida rápida conta com casual e o mata-mata em equipe, que eu acho que deveria estar em treinamento, mas releva. E treinamento inclui tanto stand de tiro, caça-terrorista e os cenários que ainda podem ser completados normalmente. Embaixo de cada categoria de modo tem um botão de acesso rápido pra você jogar o último modo que você selecionou. Então não precisa ficar abrindo cada categoria sempre pra encontrar o último modo que você jogou, tá ligado? Com a casual especificamente, existe um botão de configuração pra você alterar as preferências de matchmaking sem precisar abrir as opções e caçar essas configurações por lá. Bem mais prático fazer isso por aqui, né? Essa mudança afeta todas as plataformas e já chega no day one de season, porém existe uma mudança exclusiva do PC, onde quando o TTS estiver ativo vai aparecer uma opção de acesso rápido pra você abrir o TTS mais rápido, fechando o seu jogo e já abrindo ele automaticamente. E caso você não tenha o TTS instalado, o jogo ele vai fechar e abrir o seu launcher pra você instalá-lo automaticamente também. Um incentivo, né, pra galera testar mais as novidades do TTS. Em termos de modos de jogo, saca só. Agora o modo recém-chegado ele foi removido porque os devs estão trabalhando em um novo modo de jogo. Com a ranked agora falando do cancelamento de partida, se ocorrer uma votação contra o cancelamento no final de uma rodada, os votos eles são tabulados durante o replay de final da partida. Se a votação for a favor do cancelamento, a partida será cancelada antes de entrar na segunda rodada. E vai ter um modo de jogo exclusivo nas duas primeiras semanas de temporada, onde jogaremos o modo bomba apenas no mapa Planície Esmeralda. E iremos receber o dobro de pontos de batalha pra ajudar no progresso do nosso Battle Pass. Então para os amantes de Planície Esmeralda tá aqui uma ótima pedida, hein? Além do mais, durante as duas primeiras semanas de jogo, a Brava, a nova atacante brasileira, não poderá ser banida na ranqueada de forma alguma. Então se ela for roubada, paciência, tá ligado? Mesmo eu achando que ela não vai ser esse monstro todo que tá aparecendo, de qualquer forma ela não poderá ser banida nessas duas semanas iniciais de Season. Sem contar que por conta do novo esquadrão, agora os operadores pertencentes do Viper Strike terão um novo wallpaper no celular, o que nisso inclui, claro, a Brava com o seu celular diferenciado dos Clubs. E é curioso porque nós tivemos dois esquadrões revelados, né? Porém, os operadores do Red Hammer não tão com celulares atualizados, vai entender. E por fim, existem algumas mudanças menores, como por exemplo, gadgets eletrônicos que antes não tinham nenhum tipo de luz, agora eles têm. E eu pelo menos só vi essa luz nova nas baterias do Bandit, mas pode ser que tenham outros gadgets atualizados também. Agora na tela de escolha, na hora de customizar o seu operador, você vai notar que cada acessório de arma tem o seu ícone próprio. Cada mira e bocal, cada cabo, todos esses acessórios, eles têm um ícone próprio pra agilizar a sua vida quando você estiver customizando o seu kit. Agora ao começar uma partida personalizada, a tecla de Start é a letra B, e não mais a S como era antes. E nos consoles eu vou ficar devendo essa informação pra vocês, peço perdão. Além do mais, o respawn atacante foi melhorado de acordo com o Ubisoft, o guia de agentes vai aparecer no modo replay também, pra você ter mais informações completas mesmo durante o replay. E por fim, a pose dos operadores foi atualizada pra parecer algo mais natural e realista, e todos os operadores terão essa pose atualizada pra ficar algo mais crível. E especialmente falando no menu, o Ace tá de pose nova tirando selfie, metendo aquela marra que a gente sabe que ele tem. E sendo bem sincero, combinou absurdos com a identidade do Ace. E resumidamente, essas são todas as mudanças secretas, entre aspas, e mecânicas novas e retrabalhadas, chegando com a operação Command & Force. E só lembrando, chega dia 7 de março, daqui praticamente uma semaninha. Então tá chegando, e eu tenho certeza que tem galera aí contando os dias pra que isso aconteça, pra começar aquele em busca do diamante de respeito, né? Já comenta aí abaixo se você gostou dessas mudanças, o que tá faltando chegar no seed pra você, e se você tá animado pra essa nova temporada. Comenta aí abaixo, eu quero muito saber a sua opinião, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.